Eu sei que você vai, vai, vai me levando Sei que é muito difícil compreender alguém Mas você me compreende e assim me sinto bem Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu nunca acreditei que pudesse ser levado Também nunca pensei que pudesse ser amado Não é fácil acreditar o amor desse assim Hoje eu gosto de você, vou consigo até o fim Eu sei que você vai, vai, vai me levando Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Eu nunca acreditei que pudesse ser levado Também nunca pensei que pudesse ser amado Não é fácil acreditar, o amor nascia assim Hoje eu gosto de você, vou consigo até o bem Eu sei que você vai, vai, vai me levanta